Hoje a gente vai fazer um paraquedas para brinquedos. Pô, vai. Aê! Você vai achar aí na sua casa um saco de plástico. Pode ser uma sacola ou uma loja, um saco de lixo. Cortar ela quadradinha. Aí você vai pegar um barbante, mais ou menos meio metro, uns 40 centímetros. Vai amarrar nas pontas. Filha, segura a pontinha. Vai aí. Vai fazer um nozinho. Dois nozinhos. Deixar bem firme, ó. Oi, visível. Oi, visível. E você vai fazer isso em cada pontinha. Em quatro barbantes. Aí ele segura a pontinha. Você só não pode deixar o gato dormir em cima do teu paraquedas, beleza? Senão ele vai rasgar ali e não vai dar certo. Aí, abaixa. Faltou um barbante. Onde que está o barbante? Faltou um barbante. Depois, depois a gente ir em direita. Faz a ponta aí, filha. Aí, beleza. Agora você vai pegar um brinquedo que você quiser. A gente pegou uma tartaruga. Que é uma tortuguita. Que é uma tortuguita. Você vai pegar aqui no meio do paraquedas. Vai puxar ele para cima. Para a gente poder alinhar as pontas, ó. Está vendo? Aí você vai puxar aqui, ó. Do tamanho que você quer o paraquedas. E a gente vai fazer um nozinho aqui, ó. Fez um nozinho aqui. Dá outro. Para que ela ficou certinho agora. Ficou na medida certa. Agora você vai fazer um outro nó aqui na ponta. Puxa aqui. Faz um nozinho. Ó. Ficou dois nós. Aqui você corta. Cortou. Agora essa ponta aqui você usa para amarrar no teu brinquedo, ó. Vou pegar aqui, ó. E a gente faz um nozinho. Dois nozinhos, né? Para amarrar o brinquedo aqui. Foi certinho ali, galera. Está vendo, ó. Não pode ficar solto assim, ó. Isso que tem que medir. Agora a gente vai dobrar o paraquedas. Aí você pega sempre na pontinha dele aqui em cima, né. Dobra aqui assim, ó. Aí você deixa ele assim para dobrar. E você vai dobrando, ó. Você dobra aqui. Faz quatro dedos aqui, ó. Dobra para cá. Depois dobra ao contrário. Para quando ele abrir, ele vai puxando aqui. Essa ponta vai levantando ele. Depois você só pega o brinquedinho. Coloca aqui, ó. Só abraça o paraquedas nele. E a gente vai jogar para cima. Bem alto. Quando ele cair, o brinquedo vai cair. E vai armar o paraquedas. Vamos lá fora testar? Bom, gente. Jogou. Vai. E aí, esse brinquedo é legal? É. É divertido? Sim. É, né. Bem, faz uma chamada para se inscrever no canal do Tio Adriano Caçando Arte. Se inscreve no canal Caçando Arte. Não se esquece de se inscrever no canal Caçando Arte. Não se esquece de se inscrever no canal.